A operação foi iniciada na noite de segunda-feira, após denúncia que os suspeitos planejavam trazer drogas para abastecer o tráfico em Cachoeira do Sul. Agentes da Polícia Civil passaram a acompanhar os suspeitos que estavam na cidade de Santa Cruz do Sul. Uma barreira foi montada pela Brigada Militar em Novos Cabrais na tentativa de deter os indivíduos. Nós obtivemos informações fornecidas por colaboradores de que um desses indivíduos estaria trazendo drogas já há um certo tempo para Cachoeira do Sul. Então, no dia da operação, houve novas informações no sentido de que ele iria realmente trazer a droga naquela data. Então, com o apoio da Brigada Militar, montamos barreira na estrada e logramos êxito em aprender essa droga. Ressaltando que no primeiro momento esse indivíduo conseguiu empreender fuga, mas com a continuidade das barreiras nós conseguimos prender ele em uma segunda abordagem. Qual a quantidade de entorpecentes que vocês conseguiram aprender? Nós aprendemos cerca de 4 quilos, sendo que grande parte, 3 quilos praticamente era de maconha, 30 gramas de crack e cerca de 700 gramas de cocaína. Os traficantes foram identificados como William Mota, de 25 anos, e Jefferson Bruno Machado, de 23. Eles são residentes em Cachoeira do Sul. Eles usavam dois veículos para transportar os entorpecentes, uma motocicleta Suzuki mil cilindradas conduzida por Mota e um GM Corsa Classic dirigido por Jefferson, que também é conhecido por Nenê. Um deles já tinha passagem por tráfico. Milese também fala se há mais pessoas envolvidas nesse caso. O trabalho do tráfico é um trabalho que demanda muita continuidade. Então, quando nós esgotamos as investigações em relação a determinada situação do tráfico, nós já partimos para outra. Pode ser que ocorram novas prisões referentes a esse caso, mas nós trabalhamos muito com aquilo que acontece no momento e focamos naquilo que pode vir a acontecer também. Então, se houver novas informações, se houver colaboração da população em relação a esse grupo criminoso, certamente irão ocorrer novas prisões. Se não, nós já vamos focar o nosso trabalho para outro grupo e assim a gente tem trabalhado durante todo o ano. Já perdi o cálculo de quanto de droga nós apreendemos, mas é uma quantidade bastante significativa. Esses indivíduos já têm registro e envolvimento com o tráfico anterior a essa operação? Um deles já tinha antecedentes por tráfico, roubo, entre outros crimes. E o outro não, o outro não tinha antecedentes. Estão presos aqui em Cachoeira do Sul ou em Santa Cruz? Estão presos em Cachoeira do Sul.